E hoje o Ducila Festa se transforma em um verdadeiro baile de máscara e você vai acompanhar a partir de agora o baile de formatura do terceiro ano do set Áurea Braga. Confira agora no nosso programa. Olha, e agora o nosso programa recebe Patrícia Repolha, ela que é diretora do colégio. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa do Cine Revista e aqui na nossa casa do SILA Festa, as convenções onde vocês escolheram para fazer essa festa lindíssima do baile de formatura do terceiro ano. E também a colação de grau que aconteceu lá no auditório hoje, né? Exatamente, nós fechamos o pacote com o auditório já para realizar os dois eventos no mesmo ambiente. E ficou assim muito bom porque você não precisa se locomover de um lugar distante para o outro, então assim fazer a colação em um dia e o baile no outro, tudo no mesmo dia já resolveu, não é verdade, Patrícia? Resolve tudo, né? A questão de maquiagem, roupa, a gente providencia tudo para um dia só. Sim, aí a gente tem aqui um salão lindíssimo com o tema baile de máscara, logo no salão a gente adentra e tem assim uma sala de doces maravilhosa. Tem a escada também aqui do SILA Festa que vocês escolheram assim para os formandos fazerem as apresentações dele e assim tudo ficou muito lindo. E foi feito por vocês do colégio mesmo, não teve assim um cerimonial, foi vocês juntamente com a Isa, com o pessoal aqui do SILA Festa e convenções, né? Exatamente, a gente tem uns professores que são bem envolvidos com a atividade e a gente foi tomado à frente por eles essa atividade junto com uma comissão de formatura de alunos, de 16 alunos que também são grandes responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E eu quero parabenizar e vocês pela festa linda e também quero que você deixe uma mensagem para esses alunos e saber se saiu tudo do jeito que vocês queriam realmente, do jeito que vocês planejaram e se vocês foram bem atendidos aqui no do SILA Festa e convenções. Bom, com relação ao atendimento realmente a gente não tem o que reclamar, né? As meninas daqui, a Isa, a Adriana, a Gileuza, sempre nos tratam muito bem, né? O evento dentro do do SILA está acontecendo dentro do previsto, as atividades. É deixar meu agradecimento a elas, né? Ao do SILA Festa, mas também eu quero deixar meu agradecimento aqui especial à professora Arrai, que foi a professora que tomou à frente de todo o evento, ela que tinha contato direto com as meninas daqui, junto com a professora Joara e os alunos da comissão de formatura. Então é isso, muito obrigada, espero que você aproveite a festa. Muito obrigada. Olha, agora o nosso programa recebe o Joara Carmo, ela que é pedagoga do colégio. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa do SILA Revista, pra gente é sempre um prazer receber todos vocês aqui na nossa casa. E hoje com um evento desse lindíssimo, um baile de máscara, né? O tema aí que foi escolhido pelos alunos e por vocês que prepararam essa festa pra ser realizada hoje aqui no do SILA Festas e Convenções. Eu queria saber aí se saiu tudo do jeito que vocês planejaram. Foi inclusive além do que a gente planejou, né? Porque quando a gente começa no ano, né? Montando tudo, preparando o tema, organizando tudo, a gente nem tem noção muito da dimensão. Porque tudo só vai se definir com o tempo, né? De acordo com o número, com a expectativa que eles vão criando em relação à festa e com a credibilidade que a gente vai dando pra que ela aconteça. E aí, como o número de formandos foi crescendo, a festa foi crescendo junto. Que legal. Além do que a gente esperava. Que bom. E realmente tá uma festa lindíssima. Desde a entrada a gente vê logo bem aqui atrás tem uma sala de doces maravilhosa, na verdade, assim, com bolo bem no centro. E assim, o salão, ele tá muito lindo, né? Sim, tudo preparado com muito carinho pros formandos, pros familiares, pras pessoas, até pra fechar com chave de ouro. É terceiro ano, né? É o último ano deles na escola. Eu queria saber como que esses alunos são na escola. Ah, são maravilhosos. Não tenho o que dizer. Eu sou uma pedagoga meio mãe, né? Junto com a outra pedagoga também no ensino médio, a professora Melissa. Então, assim, a gente se apegou muito. Construiu a primeira turma, que é a Áurea Braga mesmo, né? A gente tá conosco desde o primeiro ano. Então, assim, a gente tem todo um carinho especial por eles. É maravilhoso. Que legal. Então aproveita e deixa uma mensagem pra eles. Olha, a mensagem que eu posso dizer pra eles é que eu desejo muito sucesso. Já tô muito satisfeita com os resultados de vestibulares. Já temos muitos alunos aprovados de vestibular. Tá chegando aí os outros resultados também pra janeiro. A gente tem aí uma meta, né, de pelo menos 70% desses alunos ingressando na universidade. E sucesso, né, na caminhada deles. E vou sentir saudade. Então é isso. Aproveite a festa hoje. Obrigada. E agora eu estou aqui nessa sala de doces maravilhosa, como vocês aí de casa estão vendo, decorada toda com rosas vermelhas. E também temos as mesas espelhadas aqui do Ducilá Festas, que você também pode ter no seu evento em qualquer lugar de Manaus. Além também dos doces, que são aí um mais delicioso que o outro e tudo produzido aqui no Ducilá Festas e convenções. Temos uma variedade de doces que eu tenho certeza que você vai amar. Então ligue e se informe e leve todas as gostos ruis aqui do Bufê do Ducilá Festas para o seu evento. Olha, agora o nosso programa recebe Karen Sampaio, ela que é aí a formanda da noite. Hoje seja muito bem-vinda aqui no nosso programa do Cili Revista. E, gente, ela está assim, de máscara, porque ela já está aí no clima da festa, que é um baile de máscara. E agora a gente vai ver a beleza dela. Pode tirar a máscara, Karen. Seja muito bem-vinda aqui no Ducilá Festas e convenções. Para a gente é um prazer receber você e todos os seus colegas aqui com essa festa lindíssima hoje, que foi vocês aí que prepararam com muito carinho. E eu queria saber um pouquinho como que foi para você aí com alguns colegas, e se eu ficar aí à frente dessa formatura hoje, desse baile de formatura hoje. Bom, a gente está muito orgulhoso que tudo que a gente planejou deu muito certo. A minha comissão, a comissão da nossa escola foi maravilhosa. O nosso evento está acontecendo sem nenhum problema e a gente está muito feliz. Principalmente eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui no momento, que vieram prestigiar a nossa festa. E o que você achou assim da decoração quando chegou aqui no Ducilá Festas? Que você imaginasse, planejar uma coisa, mas ver aquilo tudo pronto, né? O que você aí sentiu? Nossa, a gente, quando a gente entrou aqui, a gente viu, a gente imaginou uma coisa assim, sem impacto, mas quando a gente entrou, foi uma coisa totalmente diferente. Foi uma alegria assim, que o Carlos passou o ano todinho, foram três anos na mesma escola. A gente conseguiu, a gente conseguiu, graças a Deus. E aí daqui pra frente, já sabe o que você vai estudar e cursar uma faculdade, já escolheu? Sim, eu pretendo cursar a faculdade de Direito e entrar na Polícia Federal. Olha que legal, então eu desejo aí muito sucesso pra você e que você aproveite bastante essa noite. Obrigado. 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 Tchau, tchau.